Rô Cê Simão! Tô de volta! Boa noite! Bem-vindo de volta ao Aquasap! Na sua ausência, foi inaugurado um novo parque aquático, que pega a cidade de São Paulo inteira, chamado Aquasap! Aliás, hoje tá pleno, né? Hoje é a prova de que São Paulo tem mar. E dois! É, matar os cariocas de inveja. Matar os cariocas de inveja, estamos com dois mares. Marginal Pinheiros e Marginal Tietê. Agora, além dos teatros, dos musicais, da gastronomia, da cultura, dos museus, temos também mar, viu, seus cariocas? Dois mares de uma vez só. Marginal Tietê. São Paulo não tem pista, tem raia. Cê viu a fila que tá na Marginal pra brincar no Aquasabi? É, uma coisa maravilhosa. Tô bocando o Aquasabi. Aí o Kassabi comprou um jipinho. Ah, é? Cê não viu? Tem dois jipinhos, a Fib. Hum. Mas dois não dá, ele tem que distribuir pra população inteira. Agora, comprar jipinho, assim, a Fib, tem que resolver o alagamento de não comprar jipe. Claro. É, a mesma coisa, eu tô com febre, vou tomar remédio, eu compro termômetro. Doutor José Simão. Mas ninguém pode reclamar, viu, Boixá? Por que, Simão? Porque a Sabesp tá cumprindo o que prometeu pra dois mil e dez. O que que é Sabesp, pra quem é de fora de São Paulo? Sabesp é água, né? A companhia de água aqui de São Paulo, né? Isso. E o que que... No Rio é como, é parecido. É, Cedai, Cedai. Cedai, cumpriu a promessa. E qual foi a promessa? Água e esgoto na porta de casa. Abundantemente. Abundantemente. É, é isso, isso é que é. Tá certo. Ô, Simão, duas piadas prontas aí pra temperar amanhã. Sim, direto de Campinas. Opa. Assaltante Caolho é preso após bater carro na garagem. É mesmo, hein? Por favor, repita a manchete. Assaltante Caolho é preso após bater carro na garagem. Saindo de casa, hein? Não era nem fugindo do assalto que fez. E a outra piada pronta? Meu filho, eu tô falando pro Megalho aqui, na sua ausência o tempo todo, que nós não entramos em dois mil e dez, entramos em dois mil e doze, né? Por que, Simão? O mundo tá acabando. É verdade. É aquele filme. Aí eu abro o jornal, tá lá. Forro do Cinemark do Shopping Cidade Jardim desaba. O forro do cinema? Isso, desabou parcialmente. Sabe o que o povo gritou? Não. Isso é que é 3D. Agora, tira esse escombro de cima de mim, né? Não. E o filme que tava passando era Onde Vivem os Monstros. Não precisa ir tão longe. Ô, Simão, temos mais exemplos aí da série Os Predestinados? Sim, é aquela teoria que eu tenho, que não é apenas vocação, é predestinação, né? Você sabe como se chama o biólogo que está monitorando os ovos da larva da dengue? Peraí, o biólogo que está monitorando os óvulos... Os ovos? Os ovos, perdão, óvulos não. A dengue no ovula, bota o ovo. Deu Lucianta, aqui no... Os ovos da larva da dengue. Como é que chama esse biólogo? Ovando. É verdade, ovando provate. Então, tá aí, doutor Ovando Provate, controlando os ovos da dengue. Ele tá ovando a dengue. Ô, Simão, você falava agora há pouco do filme 3D, despencou o forro de um cinema aqui de São Paulo em cima da plateia. E aí você tá projetando, você que ficou muito entusiasmado com o sucesso de Lula, o filho do Brasil. Filho do Barril. Filho do Barril. Já tá pensando em lançar aí, como é que chama o bolsa, o quê? Não, menino, porque a bilheteria. Ah. Isso que tá bom, mas não tá bombando como esperava. Então sabe o que o Lula vai fazer pra bombar essa bilheteria? Vai fazer o quê, Simão? Bolsa Pipoca. Bolsa Pipoca? Muito bom. É, pra todo mundo é o cineminha. É, sai o desavisado, entra lá pra assistir o filme dele. Isso. Ganha um saco de pipoca. Hum. E um santinho da Dilma autografado. Pô, e vai? E vai assim. Isso leva o cara pro cinema, né? Caramba. Agora, você falava em cinema 3D, o Simão tá entusiasmado aí com o sucesso de Lula, o filho do Brasil, tá querendo se aventurar também na indústria do cinema como produtor de um filme 3D, em 3D... 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 É, aí bombava mais a bilheteria, entendeu? Lula em 3D. Em 3D. Como é que seria o filme Lula em 3D? Não, o problema seria aquele dedo dele voando. E mandar a nossa direção. Ô, 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 ô. Agora, que filme você tá pensando em fazer com dois personagens da política nacional em 3D? É, bem, é Serra e Dilma, que estamos no ano eleitoral, seria a votar. Eu pensei bem, falei, a votar não, seria a vomitar. Serra e Dilma, hein? A vomitar. A votar é boa. E o Arruda lá dos panetones tá fazendo o outro chamado Abafar. É, também serve. Tudo isso produção... Sabe a declaração dele? Se o Brasil perdoar, ele vai doar os panetones pro Haiti. Eu falei, então reconstrói o país no minuto. Tá aí, olha minha gente, então dois filmes aí do PGN Pictures. Do nosso diretor José Simón. O primeiro deles é o A Vomitar. Com o Serra e Dilma. Serra e Dilma. Serra o quê? Qual é o personagem do Serra? Vampiro anêmico. E o da Dilma? Dilma Rolchef. Rolchefona. A poderosa Rolchefona. E também com o Arruda. Como é que é o negócio? Abafar. 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 O José Simón, tô vendo que você percorreu o Brasil aqui na minha ausência e continuou fazendo aquela... A propósito, me conta uma coisa. Você fez um teste de DNA e descobriu o quê, Simón? Eu também sou filho do Zé Maia. Ele é pai da novela toda. Ele já tá com cinco filhos e duas grávidas. Mas como é que é o negócio? Uma novela. E você também é filho do Zé Maia, Simón? Eu sou filho, eu só posso ser. Eu vou pesquisar também, tá arriscado eu descobrir alguma coisa. Sabe por que a novela tem intervalo? Pra esfriar o pingulim do Zé Maia. Não pode ser. Ele já engravidou quantas na novela? Olha, ele já tá com quatro filhos. Descobri um outro agora. Que é o Tiago Lacerda. Um filhinho caçula, o Tiago Lacerda. E já tem duas grávidas dele. Caramba. Como é que foi o negócio outro dia de um espirro dele numa palestra? Ah, não. Ele espirrou na palestra. 426 orgasmos. Ele caçou. José Simón, isso é a campanha do anti-tucanês. Morte ao tucanês. Pois não. No Pará, José Simón, a propósito do Zé Maia, tem um restaurante que ele frequenta muito. Como é que chama? Come em pé. Agoniado, mas gostoso. É um balcão, entendeu? Sim, sim. É um balcão. Tem um balcão, tem um restaurante que chama come em pé. Ah, entendi. Aí o cara botou ali, come em pé. Agoniado, mas gostoso. Na cartilha do Óbvio Lulante, excelência. Pois não. Qual é o significado do verbete homofobia? É companheiro que tem fobia sabão em pó. Foi na máquina, Simón. Até amanhã, Simón. Não, até amanhã. Não, até amanhã. Obrigado.